Boa tarde a todos, sou a Luciana Oliveira Monteiro, coordenadora da Capniz, coordenação de atenção às pessoas com necessidades especiais e para garantir a acessibilidade deste evento da Semana do Acolhimento, irei fazer minha audiodescrição. Minha cor é parda, tenho 1,68m, neste momento estou com meus cabelos médios, soltos, ondulados, usando um batom vermelho, uma blusa preta, lisa, de manga e atrás de mim tem uma parede bege. Irei fazer a audiodescrição das três intérpretes que farão a interpretação em libras nesta live. Iniciarei por esta que está interpretando neste momento, o nome dela é Giovanna Victoria, ela é uma mulher negra, tamanho 1,69m, cabelos caixeados, escuros, amarrados em coques, vestimenta, blusa preta, lisa, com manga e atrás tem um pano verde. Posteriormente a ela terá a intérprete Helen Cristina, cor parda, tamanho 1,70m, cabelos negros, amarrados, blusa preta, lisa e atrás uma parede preta. Depois será a anuária do Santos Lima, cor branca, tamanho 1,60m, blusa preta, lisa e atrás uma parede branca. Em respeito aos nossos estudos discentes e comunidades em gerais secos, todo o nosso evento terá a audiodescrição dos palestrantes e acessibilidade em libras com revezamento de 20 e 20 minutos. Neste momento, repasso a palavra para o nosso representante da tarde da Proceia, professor Daniel Delany. Obrigado, Luciana. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Daniel Delany, professor Daniel Delany, hoje aqui representando a Proreitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis. Sobre minha audiodescrição, eu sou homem de estatura média alta, cabelo loiro e curto, olhos verdes, pele clara e estou vestindo uma camisa social preta. Ao fundo, uma parede também de cor clara. Prando continuidade aos trabalhos da semana de acolhimento, hoje vamos virtualmente ao campo de presidente Médici. Na pessoa do professor doutor Clodoaldo de Oliveira Preitas, diretor e mediador desta sala virtual, gostaria de cumprimentar os integrantes desta mesa. Através da nossa Proreitora, Elisânia Tavares, cumprimento e parabenizo toda a equipe técnica organizadora, especialmente as nossas intérpretes aqui presentes. Igualmente, por fim, mas não menos importante, cumprimento e também aqueles que nos acompanham remotamente pelo canal da Unir no YouTube. Esse evento é feito com muito carinho para vocês. A todos e a todas, muito obrigado pela oportunidade de me reunir com vocês no dia de hoje. Em nome da equipe da Proceia, como representante institucional, gostaria de dar as boas-vindas aos discentes de todos os campos da Universidade Federal de Rondônia. Mais uma vez, desejo que ao longo da jornada acadêmica de cada um, vocês possam aproveitar o que há de melhor na Unir. Envolvam-se em ações de pesquisa e de extensão, valorizem as atividades de ensino, atuem politicamente nas representações estudantis, pratiquem esporte e se exercitem. Conheçam as atléticas universitárias e, se no seu curso não houver uma, ajudaremos vocês com isso. Reitero novamente o que foi dito na mesa de abertura, o papel da Universidade é mudar a realidade social. Hoje vocês fazem parte dessa mudança, e melhor, como protagonistas. Sucesso a todos vocês, parabéns por essa grande conquista. Muita luz para guiá-los em seus caminhos. Contem sempre com o nosso apoio. Nesse momento, passo a palavra para o nosso mediador, que conduzirá os trabalhos nessa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Daniel, boa tarde a toda a equipe Proceia, boa tarde a toda a equipe de intérpretes que está aqui presente, a Anael, que está organizando aí a parte de informática, né, a parte de tecnologia. E é com muita honra, muito prazer, que nós estamos nessa tarde, para nós falarmos um pouquinho do campus de Presidente Médici. E, por sua vez, dos nossos dois cursos, né, Engenharia de Pesca e de Zotecnia. Então, eu sou negro, cabelos, os poucos cabelos que me restam encaracolados, eram pretos, né, agora eu tenho mais branco que preto. Barba por fazer, uso óculos, só com camisa preta, com listas verticais cinza. Atualmente, eu estou na direção do campus aqui de Presidente Médici, né, então, em nome da direção do campus de Presidente Médici, né, no caso, por mim, professor Clodoaldo e pela nossa vice-diretora, professora Eliane Silva Leite, desejamos boa vinda a toda a nossa comunidade acadêmica, mais nesse início de semestre letivo. Então, a toda a comunidade acadêmica, muito bem-vindo. Infelizmente, a pandemia tem nos trazido percas humanas dos nossos entes queridos, e nos afastado do convívio diário, entre outras situações. No entanto, não podemos parar, pois quando voltar às atividades presenciais, estaremos ávidos por conhecimento e de boa formação profissional, pois o agro não para. O espaço, que se tornou o campus da Unir de Presidente Médici, iniciou suas funções no dia 3 de agosto de 2009, com o curso de engenharia de pesca, que inicialmente pertencia ao Departamento de Ciências Contábeis do campus de Carcoal. No mesmo ano, deu-se início a primeira turma através do vestibular 2009-02. Ainda em estrutura física própria, ainda sem estrutura física própria, o curso iniciou inicialmente lá no CEJA, no Maestral Rondon, aqui de Presidente Médici. Já no ano 2010, o campus recebeu, aí sim, nas nossas instalações, a partir da turma 2010-02. O campus detém uma área de 71,5 hectares de terra, doado pelo município de Presidente Médici, onde outrora funcionava o colégio agrícola como a base de piscicultura e a guarda mirim. Por meio da resolução 12, de 19 de agosto de 2011, o CONSUM, Conselho Superior Universitário da Fundação Universidade de Rondônia, cria o campus de Presidente Médici, a ele vinculando o Departamento Acadêmico de Engenharia de Pesca e de Zotecnia. No momento, o campus tem 22 professores, mais 3 para ser contratados, 9 técnicos, mais 2 para ser contratados, 6 estagiários e 21 terceirizados, servidores terceirizados. Atualmente, o campus possui oito grupos de pesquisa, que neste momento atuam em vários projetos de pesquisa, projetos de extensão e várias aulas práticas. Dentre os vários laboratórios do campus, cumprindo o dever constitucional da universidade, no artigo 207, de atender a comunidade por meio de ensina, pesquisa e extensão, de modo a devolver o nosso estado. Este projeto atua nos mais diversas áreas de conhecimento, ligando principalmente ao rural, como mola propulsora do nosso estado. Neste momento ímpar da nossa história, o campus possui 206 acadêmicos, nos dois cursos, que estão sendo atendidos por meio de bolsas e auxílios que garante o acesso e permanência no ensino superior de qualidade, gratuito e tudo. Depois desse breve relato, iniciaremos a mesa com o tema O papel da engenharia de pesca e zootecnia como estado de Rondônia. Lembrando que temos, no estado de Rondônia, 91 engenheiros de pesca formados neste campus e 13 zootecnistas formados na primeira turma, que foi agora em 2000 e... Nós estamos no... 2021, né? Mas no semestre de 2020. E estão atuando em diversas áreas da sua formação, pelo estado, inclusive fora do estado de Rondônia, né? Então, para iniciar, convido para apresentar e se descrever a professora doutora Bruna Rafaela Caetano, no Espaço de Hora, do Departamento de Zootecnica. Boa tarde, Alô. Eu sou a professora Bruna Rafaela Caetano, no Espaço de Hora. Eu gostaria de realizar a minha autodescrição. Olá, eu sou uma mulher magra, que tem 1,57m de altura. Eu tenho a pele de cor morena, tenho cabelos cacheados de tamanho médio, que neste momento encontram-se soltos. Eu faço a utilização de pequenos brincos brilhantes nas minhas duas orelhas e de um pequeno piercing na minha orelha direita. Eu estou utilizando uma camisa de mangas longas, da cor Bordeaux, com o símbolo da zootequimia e com a descrição na parte posterior da Universidade Federal de Rondônia. E estou em um ambiente domiciliar neste momento, dadas as funções relacionadas à pandemia. Obrigada. Obrigado, professora. Eu acabei esquecendo de descrever, né? Eu estou aqui no campus da Universidade, na sala da direção, e esqueci de falar uma das melhores características minhas, né? Eu sou flamenguista. E, neste sentido, convido para se apresentar e se descrever o professor Marcondes, professor doutor Marcondes Augustinho Gonzaga Jr., chefe do Departamento de Engenharia de Pesca. Boa tarde a todos. Estou dando risada aqui, porque, como o Paulo Aldo, eu também sou flamenguista, né? E fazendo a minha autodescrição, eu sou homem, branco, 1,82m, peso 93kg, né? Estou... Meu cabelo é castanho, claro, levemente grisalhos. Estou usando um corte bem baixo, né, de cabelo. Estou também com a barba por fazer, né? Na forma de cavanhaque. Estou vestido com uma camisa, camiseta branca por baixo, sobreposta por uma camisa xadrez, né? Nas cores azul e vermelho. E estou no ambiente domiciliar também, em uma parede de fundo creme. Obrigado, professor. Convido a dissente de Engenharia de Pesca, Érica Eloy da Silva, para se apresentar e se descrever. Boa tarde a todos. Eu sou Érica Eloy, acadêmica do curso de Engenharia de Pesca, cursando o oitavo período. Eu sou mulher, parda, cabelos encaracolados, preso nesse momento, tenho 1,64m de altura, e visto uma blusa preta, gola polo, com símbolo do curso de Engenharia de Pesca, e ao fundo uma parede branca. Obrigado, Érica. Convido a dissente de Zotecnia, Jéssica Ogliari Vaz, para se apresentar e se descrever. Boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica Ogliari Vaz, sou acadêmica de Zotecnia no sexto período. Estou usando uma camisa de cor azul, azul escuro, em formato de V, minha parede é azul, no fundo, meus cabelos são castanho claro, meus olhos são castanho claro, cabelo curto e com uma mecha amarela, usando uma tiara para prendê-los atrás. Eu sou a mulher parda e gordinha de 1,56m. Obrigado, Jéssica. E para dar início à nossa mesa, eu passo a palavra para o professor Marcones, que vai falar primeiro sobre o papel da Engenharia de Pesca no estado de Conta. Então, novamente, aqui com vocês, gostaria de parabenizar a Proceia pelo evento, a todos que estão envolvidos, os cursos, todos os campos que vêm fazendo esse acolhimento. Em nome de todos aqui do curso de Engenharia de Pesca, eu dou as boas-vindas aos nossos discentes e a todos que pretendem fazer Engenharia de Pesca. Eu não preparei uma apresentação assim, até porque nós aqui do Departamento de Engenharia de Pesca gostamos de algo mais descontraído, assim como os profissionais das ciências agrárias costumam ser mais simples, descontraídos, espontâneos, assim como a galera da Engenharia de Pesca, da zootecnia e dos outros cursos também que compõem essas ciências. Como o Clodoaldo colocou antes do início da nossa conversa, naquela bela explanação, o agro não para. E, literalmente, o mar estrapa peixe, principalmente na Engenharia de Pesca. Eu gostaria muito também de pegar a participação das pessoas que estão assistindo, depois responder as perguntas, mas só vou falar aqui para as pessoas entenderem um pouco o que é o curso de Engenharia de Pesca, como é que ele funciona. Muitas pessoas ainda têm dúvida de o que faz o Engenharia de Pesca, como é que ele se encaixa no mercado, em que área ele atua. Então, o curso de Engenharia de Pesca surgiu recentemente, tem pouco mais de 50 anos, 51 anos, completou em 2021, e ele surgiu exatamente na década de 60 ali, 70, com a necessidade de se ter mão de obra nesse boom pesqueiro que teve o Brasil, tanto para trabalhar na pesca como na aquicultura. Hoje, hoje tem 28 cursos de Engenharia de Pesca no Brasil, a UNI, inclusive, é um dos melhores cursos de Engenharia de Pesca, com uma nota 4, com um corpo docente, como o professor Clodoaldo colocou, somos em 12 doutores na área, tanto de pesca, de recursos pesqueiros, como de áreas afins, matemática, física, química e biologia. E, como eu já havia falado, em Rondônia, os números aumentam. Se a gente pegar em 2021 a quantidade de peixes, por exemplo, nativos que foram produzidos em Rondônia, fica em torno aqui para eu não errar, pegar os números aqui de forma mais precisa, 65.500 toneladas de tambaqui foram produzidos no estado. Isso é muito, é pouco, é bastante coisa, mas pode crescer ainda mais. Essa quantidade, para vocês terem uma ideia da produção hoje, como Rondônia se tornou no cenário nacional, para muitos, não sei se sabem disso, é o maior produtor de peixe nativos do Brasil. O segundo estado que mais produziu peixe no Brasil foi Mato Grosso, com 42 mil toneladas, ou seja, Rondônia hoje produz mais da metade do que o segundo colocado no Brasil, que totaliza cerca de 278 mil toneladas de peixe nativos produzidos. O que isso quer dizer, professor Marcondes? Eu, como engenheiro de pesca também, quer dizer que o mercado para o engenheiro de pesca, principalmente na parte de agricultura em Rondônia, é muito promissor. se não for o melhor, é um dos melhores mercados hoje para o engenheiro de pesca vir trabalhar, atuar, seja na piscicultura e também na pesca. Então, eu coloquei esses números assim, só para mostrar hoje onde Rondônia se situa nesse mercado. Além da posição geográfica, privilegiada, nós estamos praticamente na mesma distância dos dois oceanos, Rondônia se destaca no cenário nacional e são dados da Peixe BR, que é a maior associação hoje de produtores de peixe do Brasil. Só que muitos perguntam, Marcondes, então eu só posso trabalhar como engenheiro na parte de piscicultura, na parte de cultivo de peixes? Não. Você pode trabalhar no leque de opções, seja na piscicultura, seja na agricultura, seja na parte de ecologia, seja da parte de ONGs, de organizações não governamentais que trabalham com a conservação do meio ambiente, pode trabalhar com água. Enfim, hoje é um dos cursos mais interessantes dentro das engenharias, pouquíssimos profissionais ainda registrados no conselho, o conselho no qual nós estamos ligados ao Conselho Regional de Engenharia, no CREA, vinculados ao sistema CONFEA. Eu tenho até uma informação aqui do conselho, hoje nós temos um total registrado no conselho a nível nacional de 1.824 engenharia de pesca. Ou seja, são engenheiros que vêm atuando diretamente com atividades de engenharia. Então, a gente precisa de muitos mais profissionais para atuarem no mercado, nessa atividade que cresce cada vez mais, que é o agronegócio e principalmente a piscicultura aqui no estado de Rondônia. Eu vou passar a palavra agora para a nossa dissente, Érica, que é uma das formandas, que é a turma que está mais próxima hoje na Universidade de Colar Grau e ela vai falar algumas coisas e eu estou aberto às perguntas, a esse debate aí. Por favor, Érica, fica à vontade para você dar suas colocações a respeito. Obrigada, professor. Como eu já tinha me apresentado, eu sou a Érica, eu estou no oitavo período do curso, eu ingressei em 2017, no primeiro momento eu não pretendia ficar no curso, porque não era uma área que me atraía, mas ao ser introduzida nos grupos de pesquisa, PIBIC, extensão, aulas práticas, eu consegui ver o potencial do estado, o histórico do estado e o potencial que ele tem de crescimento na produção e me empolguei tanto que quando foi em 2018 consegui que meu marido também entrasse pelo Enem. Hoje, antes morávamos em Alvorada, mudamos aqui para o município de Presidente Médici, somos muito empolgados com a nossa profissão, com a nossa futura profissão. Eu vejo o curso como um preparador para o mercado, como o professor Marcondes disse anteriormente, o estado é um grande contribuinte na produção de pescado aqui do país e o país também tem um grande potencial para a produção de organismos aquáticos, então eu vejo que eu estou no caminho certo, eu gosto da área que eu escolhi, que Rondônia precisa continuar crescendo na produção do tambaqui, no nosso famoso tambaqui, porém não é só ele, mas é o nosso destaque e eu quero contribuir com isso, gosto dessa profissão hoje, eu me vejo trabalhando nela e pretendo também continuar na academia, um futuro mestrado, quem Deus quiser ajudar, porém também me vejo trabalhando no campo, dando assistência técnica, gosto de estar em contato com os piscicultores, agradeço aqui aos professores, todos muito dedicados na nossa formação, transmitindo aí o conhecimento deles da melhor maneira possível nesse momento, tão difícil para todos, que não podemos estar em sala, mas de maneira em geral eles fazem o possível e até às vezes o impossível para poder nos apresentar o conteúdo necessário. Faço a palavra ao professor Marcondes. Obrigado, Érica, o nosso mediador, o professor Clodoaldo. Obrigado, Marcondes, obrigado, Érica, neste momento passamos a palavra para a professora Bruna Faziora, que no caso aqui vai falar um pouco sobre o papel da zootecnia com o estado de Rondônia, nessa perspectiva do estado de Rondônia. Professora Bruna, é contigo. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença de vocês, também fico muito feliz em realizar o acolhimento junto com os nossos colegas do campus, assim como o professor Marcondes, o professor Clodoaldo e as nossas discentes, a Érica e a Jéssica, e eu fico muito feliz também em poder falar um pouquinho sobre o nosso papel de atuação do zootecnista dentro do nosso estado, até porque eu também sou desse estado, né, eu nasci aqui em Rondônia, e por ser um estado muito novo, que foi somente em 1981 que ele passou a ser considerado como uma unidade da federação, nós temos praticamente a mesma idade, né, eu nasci em 1982 aqui em Cacual, e eu venho acompanhando durante esses anos essa projeção do agronegócio, como o professor Marcondes disse, o nosso estado é basicamente movimentado, né, o nosso PIB ele tem 21% correspondente ao agronegócio, então ele fica somente em segundo lugar comparado, né, com as outras contribuições que nós temos aí, então o agro move Rondônia, e dentro das ciências agrárias, assim como a engenharia de pesca e azotecnia, elas se conversam, né, como duas profissões que trabalham em conjunto, porque a engenharia de pesca sempre vem agregar correlacionado com os projetos na área de piscicultura, né, e outros cultivos aquáticos, e a azotecnia vem de mãos dadas junto com os outros processos produtivos também, então nós temos uma expressiva formação nesse momento de pessoas que vão destinar a várias áreas que nós temos dentro das áreas profissionais como pesquisa, ensino e extensão, então nós temos muitos alunos que já estão saindo, né, nós temos algumas turmas que já se formaram e que já abrem esse leque dentro do agronegócio do estado, então nós temos alunos que já estão atuando em empresas, né, como frigoríficos, laticínios, em propriedades rurais, na parte de extensão, em órgãos ligados ao setor, realizando também projetos para as áreas de financiamento, e em universidades e institutos federais, né, como docentes, e também nós temos alguns alunos nossos que já estão trabalhando, inclusive, em colégios agrícolas, como docentes. Isso é muito rico e é muito interessante, porque você vê que aquela semente que você plantou durante os cinco anos, que são os nossos cursos de graduação, tanto em engenharia de pesca, quanto em zotecnia, ela vai germinar e vai dar origem aí a uma boa árvore. E só para ressaltar um pouquinho mais com relação a essa questão do agro, como eu disse para vocês, né, representa 21% do produto interno bruto, né, do PIB de Rondônia, que gira em torno de 45 bilhões de reais que são gerados aqui no nosso estado, e que vai movimentando a nossa economia. Hoje, se nós falamos especificamente com relação aos nossos rebanhos, nós temos mais de 11,5 milhões de bovinos e bubalinos distribuídos em nosso estado, sendo o sétimo maior rebanho nacional, contando com 17 frigoríficos, com inspeção federal e cinco com estadual, sendo eles responsáveis pelo abate de mais de dois milhões de animais por ano. Então, são quase um bilhão de litros de leite, também produzidos e processados anualmente aqui em Rondônia, em cerca de 50 laticínios, e esses laticínios contam com inspeção oficial em todo o nosso estado. Então, na bovinocultura de leite, também, nós somos o sétimo maior, perdão, nós somos a oitava maior bacia leiteira do Brasil, sendo o sétimo maior estado exportador de carnes, e a maior bacia leiteira da região norte, isso só na área da bovinocultura e da bubalinocultura. Além disso, nós temos outras áreas a serem desenvolvidas, que vem ganhando espaço como avicultura, que vem crescendo dia a dia, hoje, no frigorífico que se encontra em Espigão do Oeste da Globo Aves, esse frigorífico já vem abatendo 60 mil aves por dia, totalizando 300 mil por semana em sistema de integração avícola, e agora vai ter uma expansão maior ainda. então, só pegando essas três áreas, bovinho de corte, bovinho de leite e aves, sem contar todas as outras áreas como suinocultura, equidicultura, piscicultura, apicultura, ovino e caprinocultura, que nós também temos grande produção aí no estado, comparado com outros estados da região norte. Nós vemos que os nossos cursos, que estão relacionados com as áreas de ciências agrárias, eles vêm muito a contribuir, né, os nossos cursos estão para o agro, que estão para o estado de Rondônia. Nada mais viável do que realizar a graduação nesses cursos aqui no nosso estado, porque você também consegue conhecer um pouco mais das características regionais, entender quais são as necessidades que existem aqui, e que, comparado com outras regiões do nosso país, essa é ainda uma região muito nova, né, como eu disse sobre a questão da criação, que foi há 40 anos atrás, aí, como unidade de federação, então é uma região nova, que ainda apresenta espaço para que esses profissionais se insiram no mercado, e passando pela universidade, eu posso assegurar para vocês que, pelo quadro docente, que fica disponibilizado para atendimento desses alunos, né, administrarem as disciplinas, pelos projetos que são realizados pelos professores, por toda a estrutura, né, que nós temos, tanto de campo, quanto laboratorial, biblioteca, e outros setores, vão sair bons profissionais, né, então nós temos notas também muito boas com relação à avaliação dos nossos cursos, ao processo de ENAD, ao processo de reconhecimento pelo MEC, né, a nota 4, e que mostram, né, que de forma engajada, todos esses profissionais, eles estão buscando dentro da universidade formar profissionais melhores do que nós, né, que cada um de nossos alunos possam sair melhores para atuar nesse campo do agronegócio que é tão favorável e que é tão diverso ao mesmo tempo em nosso estado. Então, Rondônia vai crescer, continua crescendo, isso é uma coisa muito boa para todos nós, e os alunos, consequentemente, vão acompanhando esse crescimento, e vão adquirindo essa experiência aí ao longo do seu percurso de graduação. Eu vou convidar também a Jéssica, que é a nossa aluna, para falar um pouquinho, e eu também fico à disposição para as perguntas que forem surgindo. Obrigada. Bom, eu sou a Jéssica, eu vou contar um pouco da minha, da minha vinda para a MEDES. Eu sou de extrema de Rondônia, que é aquele pedacinho que interliga Acre e Rondônia, que fica a 700 quilômetros daqui de Presidente Médici. Eu vim com o objetivo, eu vim como aluna especial, passei em 2018 para zootecnia, como oficial, estou no sexto período, já passei, já fui monitora, já fui bolsista, a universidade me proporcionou várias dessas oportunidades de ensinar, em ver quais áreas acadêmicas eu me encontraria, e eu me encontrei em todas elas, e a cada dia a universidade, os professores, eles oferecem oportunidades que você, para você se desenvolver como aluno, como pessoa, como profissional, porque é uma frase que eu vi que a carreira do profissional começa no primeiro dia de universidade, e é isso, você vai fazer o seu profissional, a universidade está aí, os professores, os colegas te ajudam de várias formas, mas você tem que correr atrás, porque a universidade te dá a oportunidade de você se formar para você ajudar toda a comunidade, e é uma coisa que eu pretendo, eu pretendo mestrado, doutorado, mas também não deixar o lugar que eu vim sozinho, eu pretendo ajudar a comunidade de alguma forma, e eu tenho que falar bem-vindo aos ingressos de zootecnia, engenharia de pesca, vocês vão fazer parte de uma história muito linda do Brasil, de Rondônia, e cada vez mais, vocês sempre lembrem que a carreira acadêmica de vocês é vocês que fazem, aproveitem todas essas oportunidades nesses cinco anos, que vão ser oportunidades maravilhosas, não percam nenhuma, vocês vão vir para conhecer pessoas, professores incríveis, palestrantes, o agro em si, o agronegócio, esse mundo maravilhoso, que sofre ataques porque ele é destacado, ele se destaca, o agronegócio, ele se reinventa todos os dias, a gente tem todas as informações todo santo dia, e é importante a gente se atualizar para atender o produtor rural, para atender toda a cadeia produtiva, e eu só desejo nesse período pós-pandemia encontrar todos os novos egressos desse campus, que já está quase no finalzinho, mas a gente tem fé, que vai passar e lembre-se que a pandemia veio, mas o agro ficou firme e forte, levantou toda essa indústria econômica e vamos estar aí sempre. Então, bem-vindo egressos, professor Clodoaldo. Obrigado, Bruna, professora Bruna, e obrigado, Jéssica. Enquanto não chega, enquanto não chegou nenhuma pergunta, mas eu já vou falando, o professor Marcones e a professora Bruna, tem bastante gente nos assistindo aí pelo YouTube, então, e também vai ficar gravado aí nos anais da universidade, então, mas poderia dar uma falada aí como é que esse processo seletivo dos cursos, como é que, quanto tempo de duração, como é que se, como é que é um pouco cada um dos cursos de vocês? Pode falar, Bruna, fica à vontade. Beleza. Então, o nosso processo seletivo, ele é através do Enem, né, então, os alunos, eles realizam a prova do Enem, e através da nota do Enem, depois eles vão realizar a inscrição, né, em um período hábil, que sempre a universidade, ela vem fazendo essa divulgação aí de forma massiva, para que esses alunos, eles se inscrevam no processo seletivo da universidade com a nota do Enem. E aí, a partir disso, né, em um tempo hábil também dentro do calendário da universidade, é que os nossos alunos, eles ingressam, né, a partir dessa nota do Enem. E é interessante, porque tem uma outra via também de ingresso, além dessa questão do Enem, que seria o que a Jéssica falou, que ela citou a participação dos alunos especiais. Como funciona essa questão dos alunos especiais? São alunos que ainda não realizaram o Enem, por diversos fatores, né, e que vão realizar futuramente, mas eles já podem ingressar na universidade como alunos especiais, cursando três disciplinas por semestre. Então, dessa forma, ele consegue ir conhecendo um pouco do curso também. Então, ele vai realizar essas três disciplinas, depois que ele concluir essas três disciplinas, essas notas, elas já vão ficar, né, como uma pessoa concluinte mesmo e vão ficar armazenadas. Quando ele realizar o Enem, que ele conseguir entrar pelo curso, né, pela via formal, digamos assim, então, ele já tem eliminadas aquelas disciplinas que ele fez como aluno especial. E ele já vai se integrando no grupo, né, então, talvez, aquele momento em que o aluno não estivesse realizando nenhuma outra atividade acadêmica, mesmo que ele estivesse trabalhando, alguma coisa assim, então, ele já consegue adiantar esse processo como aluno especial, né. Então, nós temos essas vias aí. O curso de zootecnia, ele tem entradas anuais, sempre no início do ano, agora o nosso calendário, ele está se ajustando um pouco mais em função da pandemia, nós estamos tendo as aulas de forma remota, né, as aulas virtuais, online, e com essas entradas anuais, são entradas de 50 alunos, né, que entram a cada ano. O curso, como eu citei para vocês, é um curso de cinco anos de duração, né, que é o período mínimo, né, que é aquele que nós ansiamos que todos os alunos fiquem somente durante esses cinco anos, e tem uma carga horária de 4.160 horas, que envolvem tanto atividades teóricas em sala, quanto atividades práticas que são desenvolvidas nos laboratórios ou nas áreas de campo do campus, certo? E eu creio que é basicamente isso. Além disso, os alunos, né, durante as aulas teóricas e práticas que eles vão cursando durante todo o período aí, durante os cinco anos, eles também realizam as atividades complementares, né, através de palestras, minicursos, estágios fora do ESO, que eles podem fazer em outros períodos, existe o ESO, que é o estágio supervisionado obrigatório, que eles fazem já no último período, e também nós temos a apresentação dos TCCs, que seria para fechar o curso e para finalizar. Então, existem vários projetos, mesmo dos professores, que são realizados, né, dentro das áreas de pesquisa e extensão, dentro do nosso campus, e em parceria com propriedades rurais. Isso vai enriquecendo mais essa prática ainda, e esse conhecimento dos alunos, e hoje nós temos uma grande produção científica oriunda do campus, tanto pelo Departamento de Engenharia de Pesca, quanto pelo Departamento de Zotecnia, então os professores são muito atuantes nas áreas de iniciação científica, e também nas áreas de extensão. Então, para cada uma das áreas aí, existe um professor que tem uma habilidade, uma predileção maior, e uma formação mais específica nessa área, que vão abrindo os projetos de pesquisa e extensão, e os alunos vão realizando essas atividades aí, de acordo com a predileção deles também. Obrigado, professora. Marcones? Conforme a professora Bruna colocou, o ingresso no curso de Engenharia de Pesca é semelhante ao ingresso no curso de Zotecnia, né, o professor Clodaldo acredito que nessa conversa que ele vai falar um pouco mais que agora em Engenharia de Pesca a gente também vai conseguir ingressar novos alunos além do Enem com a nota das médias do aluno no ensino médio e como a professora Bruna ressaltou, os dois cursos têm duração de cinco anos e os conselhos no qual estão vinculados a Zotecnia é vinculada ao Conselho de Medicina Veterinária, que é o conselho que fiscaliza a atuação do profissional da Zotecnia e como eu já citei anteriormente o Engenheiro de Pesca é uma engenharia como outra qualquer, né, então o tempo de curso é entre quatro quatro anos e meio e cinco anos, né, como a Bruna mencionou bem, a gente espera que o aluno fique entre aí cinco anos na graduação e ele se registra ali no Conselho de Engenharia, no CREA, né, para atuar como e as atribuições são as mesmas de um engenheiro, né, sempre voltadas para a parte dos recursos naturais, trabalhar com a parte de recursos naturais tanto de água doce como de água maria, então não necessariamente o engenheiro de pesca ele vai atuar só no estado de Rondônia, então a gente tem diversos engenheiros de pesca que estão atuando fora do estado, como o professor que o Eduardo colocou formados na UNI, tem a possibilidade também de atuar em embarcações, embarcado, atuar na parte oceanográfica, então a engenharia de pesca possibilita um leque de opções na área de atuação, seja na ecologia, como eu coloquei anteriormente, seja para você trabalhar na ictiologia, que é a parte de estudo de biologia de peixes, seja para você trabalhar também dentro das unidades frigoríficas, assim como dentro da zootecnia, você tem a possibilidade de trabalhar no processamento de produtos cárnios, da bovinocultura, de suínos, de aves, na engenharia de pesca você pode trabalhar como responsável técnico de frigoríficos, dentro de um frigorífico que trabalha com pescados, juntamente ali também com o médico veterinário, com engenharia de alimentos e com o próprio zootecnista. Uma outra área também de atuação da engenharia de pesca são os órgãos de fiscalização, de fiscalização ambiental, seja no Ibama, no ICMBio, na própria Sedan ou nas outras instituições municipais e estaduais também, que requer a participação de engenharia de pesca para montar essas políticas públicas para o setor. E o nosso curso possui uma carga horária de 3.940 horas. Esse PPC também, hoje, o projeto pedagógico, o que é esse projeto? É o projeto que ele, falando de forma simples, é como se fosse uma resolução do curso. ele determina como é que as coisas vão acontecer durante esses cinco anos. As disciplinas vão ser apertadas, a carga horária e possibilita ações como a Bruna colocou de pesquisa, de ensino e de extensão. Hoje, nós temos dentro do departamento metade dele composto por engenharia de pesca e a outra metade composto por profissionais de outros setores que compõem também a nossa componente curricular. Obrigado. E, para finalizar, só para a professora Bruna e o professor Marconi, se vocês se lembrarem como vocês estão mais próximos dos departamentos, quais são os projetos, quais são as atividades que estão sendo executadas? Por exemplo, o que está tendo lá no departamento de zootecnia hoje? O que está sendo pensado? Que tipo de projetos que a gente tem que é possível a gente... vocês se lembram aí agora, porque a gente sabe que são vários. Então, professor, vamos começar do mais simples que é onde eu atuo e aí eu estou puxando os demais professores. Eu trabalho atualmente na área da equidicultura, então, nós estamos terminando a construção do nosso centro de equidicultura, que é para trabalhar com o Equinus. Marcona, a Bruna está com problema técnico, então, você é o da vez. Então, vamos lá sobre esse questionamento do professor Clodoaldo. como eu mencionei, a engenharia de pesca, ela pode trabalhar em diferentes áreas, diferentes setores. De forma resumida, eu vou colocar, por exemplo, quem pensa em atuar na ecologia, na dinâmica de populações, com recrutamento de populações pesqueiras na parte de pesca e de ecologia, a gente tem projetos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do professor Ranieri. Professor, eu gostaria de trabalhar na parte de psicultura. Hoje, a Unia, ela tem uma obra em andamento de um laboratório de aproximadamente 620 metros quadrados que vai trabalhar principalmente com tecnologias voltadas para aquicultura. Além da nossa base de psicultura, que hoje a gente dispõe de um experimento em andamento de densidade de estocagem de peixe, de tambaqui, de uso de probióticos que está sendo coordenado por mim, o professor Marcones de gênero de pesca. Mas eu penso também que eu quero trabalhar com um organismo diferente, com outro produto. Hoje, o professor Donovan, que também é gênero de pesca, recentemente, instalou um laboratório de produção na parte de rã de cultura, que é o cultivo de rãs, a produção de rãs, que é um dos braços da aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos, que também é a engenharia de pesca que estuda isso. Professor, mas eu me encaixo em outro setor, eu me encaixo na parte mais da química da engenharia de pesca. Então, a gente tem trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo professor Elton. Professor, eu preciso trabalhar na parte de frigorífico, eu gosto dessa parte de tecnologia, de embalagens, de qualidade do pescado. Eu me dou bem com essa questão de frigoríficos. A gente tem uma série de trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela professora Ruth, também. Enfim, por exemplo, eu quero trabalhar na parte de economia, na parte de matemática, eu quero trabalhar com as questões financeiras da piscicultura, eu quero saber quanto é rentável, eu quero investir nessa área, eu quero ser um engenheiro de pesca que atua nessa parte de vendas. Então, tem o professor Clodoaldo, que é matemático e atua com projetos de extensão e projetos de pesquisa nesse segmento. Eu penso em trabalhar com estatística pesqueira, eu penso em desenvolver coisas voltadas para a modelagem. A gente tem o professor Silvio Ina Adriano, que também é engenheiro de pesca e atua nesse sentido. Professor, eu quero uma experiência mais voltada para a parte marinha, para a parte oceanográfica. A gente tem o professor Paulo de Tarso, que acabou de voltar do doutorado e atua nessa parte oceanográfica, na parte de oceanografinha. Enfim, a gente tem uma série de linhas de produção. Professor, eu penso em trabalhar exclusivamente com a ração, com a elaboração de tecnologias para nutrição animal. A gente tem o professor Ricardo, que está fazendo doutorado agora, que está afastado do doutorado, mas já está voltando também daqui a um tempo, que trabalha nessa área de atuação. Então, se vocês observarem, a gente tem um leque de opções de professores e de linhas de pesquisa que podem atuar. Professor, eu gosto da parte da ecologia, da ectiologia, que trabalha com conservação, que trabalha com a descoberta de novas espécies. A gente tem o professor William Hara, que também atua na parte de ectiologia, nessa parte de taxonomia de peixes. Eu quero trabalhar com botânica, professor. A engenharia de pesca faz isso? Também faz. A gente pode conversar, chamar a professora Santina para expor alguma coisa sobre botânica aquática, para incentivar isso aí. Então, a gente hoje está com um quadro de professores que faz com que o engenharia de pesca seja inserido no mercado em todos os setores, perdão, em todos os setores não, em todas as modalidades, seja na parte da psicultura, seja na parte da ecologia, da dinâmica ou da botânica que está voltada aos recursos aquáticos. A gente vai ter algum professor ou algum projeto que está atuando nessa linha aí, Rodola. Obrigado, Marcones. Professora Bruna? Bom, agora eu estou de volta. Tivemos uns pequenos problemas técnicos aqui de uma construção, mas tudo bem, faz parte, não é, Marcones? Não, é o novo, não é? É o novo. Bom, vamos lá, voltando nessa questão dos projetos, então, assim como a engenharia de pesca, nós também temos várias áreas aí para os alunos terem interesse de acordo com as habilidades, na área de equid, mesmo como eu falei, o centro que nós estamos terminando agora, ele vai abrigar alguns cavalos que nós vamos desenvolver vários projetos de iniciação científica relacionados com o bem-estar desses animais, avaliação desse bem-estar dele durante, principalmente, as atividades de terapias assistidas com animais. Nós vamos atender várias crianças do município, que tem uma necessidade, devido a algum transtorno do neurodesenvolvimento, como no caso do espectro autista, então, essa atividade nós vamos realizar no setor de equidicultura. Além disso, nós temos professores como a professora Juscelene, que trabalha na área de forragicultura, nós temos um campo agroestológico com 52 espécies hoje, que tenta justamente manter essas espécies para que os alunos possam desenvolver atividades práticas e também numa atividade de extensão possa fornecer esse material vegetal para os produtores quando em necessidade, além de trabalhar na área de análise de tipificação de carcaça, né, ela trabalha com ultrassom e ela vai fazendo isso tanto com bovinos como na área de piscicultura que ela tem trabalhado também com grande intensidade. O professor Marlos trabalha em áreas ligadas à bovinocultura de corte, mais específica em áreas da nutrição dentro da bovinocultura de corte, também desenvolvendo as atividades no campus e fora do campus com propriedades. O professor Ed Carlos que atua na área de ovinocultura, né, ligado à questão do bem-estar e é uma área que agora dentro do campus já existia um setor e esse setor vem sendo ampliado, então vai sair para uma área exclusiva, né, de pastejo e esses animais vão ser confinados também para a realização de experimentos. Além, né, do setor de avicultura que o professor Alexandre que iniciou conosco e o professor Ed Carlos agora deu sequência nos experimentos. O professor Raul que vem desenvolvendo as atividades na área de bovinocultura de leite, então com alunos também da pós-graduação assim como outros professores ele vem trabalhando com a utilização de resíduos oriundos de agroindústrias e esses resíduos eles são fornecidos aos animais como parte da alimentação e isso tem gerado ótimos resultados. Então, para as novilhas que devem chegar aí nos próximos dias no campus o setor de bovino de leite também foi reformado e os experimentos começarão ali nesse setor. Além disso nós temos a professora Fernanda que trabalha em análises mais ligadas à parte química ela é química então ela vem trabalhando bastante na análise de alimentos correlacionados a isso na parte hematológica a professora Mônica vem trabalhando na área de extensão rural ela inclusive tem um projeto muito legal até com o professor Clodoaldo para trabalhar trabalhar com os catadores né da cidade de Presidente Médicos para fazer reutilização desse material aí reciclagem a professora Elaine que também trabalha na área mais vegetal então ela é da ciência do solo e vem realizando atividades com os alunos com base nessas análises de solo que estão sendo feitas em diferentes locais e o professor Edmar que é o nosso coordenador de curso e que vem trabalhando conosco também nesses aspectos principalmente na parte de acolhimento dos nossos alunos ele que é responsável por fazer esse trabalho assim de uma forma extremamente sensível e respeituosa e a partir disso ele vai nos auxiliando no desenvolvimento das demais atividades aí dentro do departamento isso aí então muito obrigado pela participação de todos muito obrigado pela presença de todos estamos finalizando aqui nosso nosso horário e dizer que o próximo o Enem está aberto estão as inscrições abertas até o dia 14 do sete iniciaram de ontem e vão até dia 14 do sete e as provas vão ser dia 21 e 28 de novembro e aí no mais gostaria de deixar a palavra o professor Marcones dar o tchauzinho nele a professora Bruna e a Érica e a Jéssica por gentileza para a gente poder finalizar a nossa mesa só agradecer o convite da Proceia e o incentivo a mais um acolhimento como a professora Bruna colocou nós tivemos hoje uma situação bem delicada bem difícil então qualquer iniciativa que você nos deixe mais confortáveis nos deixe mais entusiasmados ou ingressar em uma faculdade ou permanecer nela hoje eu estava lendo uma matéria que mostra que 40% dos alunos nessa pandemia desistiram de continuar no ensino então a gente vive um momento bem delicado um momento político um momento econômico um momento de saúde então o que eu peço para vocês é que tenham ainda mais força que sigam seus sonhos como a gente colocou o agro de todas as hashtags que foram levantadas nessa pandemia eu acho que foi a mais levantada o agro não para o agro não parou então de todos os cenários tiveram que parar em algum momento e o único que não parou até porque ele está ligado diretamente à terra ele está ligado à sauzonalidade então literalmente o agro não para a Jéssica colocou que às vezes sofre alguns ataques e geralmente são ataques de pessoas que não tem a noção nenhuma de que quando ela acorda o agro não dormiu o agro continua trabalhando ali o agro literalmente ele não para e não pode parar porque se ele a Bruna falou também anteriormente sobre o PIB e só a piscicultura por exemplo se eu não me engano representa 3% do PIB do Estado quando a gente pensa que uma única atividade representa tudo isso então a gente começa a ter que pensar com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de cuidado com o agronegócio com os profissionais do agro e com esse setor que é tão representativo e que quando tudo foi necessário fechar as portas obviamente com outros profissionais todo respeito a profissionais da área de saúde da área de outras produções mas realmente o agronegócio se não fosse o agro hoje o nosso país não estava nessa palavra também que se falaram bastante no patamar que atingiu o Brasil hoje é um país que deve mais ao agro do que qualquer outro setor sem sombra de dúvidas então não desistam hoje as profissões se elas não estão voltadas para a área de tecnologia elas estão voltadas para a área de tecnologia associada ao agronegócio então sejam bem-vindos aos cursos de ciências agrárias sejam bem-vindos ao curso de zootecnia e ao curso de engenharia de pesca e a toda unir essa grande família que é a Universidade Federal de Rondônia um grande abraço a todos fiquem com Deus e que Deus abençoe e que em breve a gente possa estar todo mundo junto se abraçando confraternizando e que a vacina está chegando e tenhamos fé vai dar tudo certo eu gostaria de agradecer a Procé por essa atividade que é tão bem-vinda sempre eu acho que toda forma de acolhimento é sempre muito bem-vinda gostaria de agradecer ao professor Clodoaldo em nome do nosso campus que tem feito milagres na nossa na gestão aí da direção do campus então assim como Marcones falou é uma família e nós estamos aqui para receber vocês vocês são também é o nosso combustível então a partir do momento que nós temos alunos a universidade ela funciona sem alunos dificilmente ela funcionaria e eu sempre considero de extremo valor essa parceria existente né entre cada um dos elos dentro da universidade então para que o agro não pare né para que Rondônia não pare para que nós consigamos sempre atingir cada vez mais aí números expressivos dentro da produtividade seja ela vegetal seja ela animal essa união entre cada um desses elos ela é extremamente benéfica então eu agradeço a universidade agradeço todos vocês e esperamos sim receber cada um de vocês no nosso campus né o mais breve possível e as nossas porteiras né professor estão abertas porque o nosso campus é lindo ele fica em uma área linda que nós temos focos todos os santos dias lindas do nosso campus e de todas as atividades que nós realizamos ali é basicamente o agro o tempo todo né nós vivenciamos o agro 100% no campo de presidente Médici e é isso muito obrigada a todos eu gostaria de agradecer a Proceia convite dos professores Clodoaldo Marcondes e me colocar à disposição dos ingressos aí né cinco anos parece ser muito longo mas passa muito rápido e vai dar certo a gente vai daqui um dia a gente vai poder estar junto se conhecer me coloco novamente à disposição caso necessite estou aqui para ajudar obrigada e abraço Clodoaldo eu posso dentro do que o professor o professor Daniel havia falado das atléticas e tal eu gostaria de colocar que a Unir hoje sem sombra de dúvida a zootecnia e a pesca tem a Atlética o time mais forte de futebol da Unir então eu lanço o desafio aí para as atléticas que quiserem desafiar o time de futebol da Unir o professor que vos fala aqui também joga no time da Unir então fica o desafio aí para quem quem pensa em jogar futebol aí contra hoje nós temos o time mais um dos mais fortes aí sem dúvida do estado aí das atléticas universitárias que é a Taurus Fisch beleza então um abraço a todos aí fico com o convite Jéssica agradeço ao convite da Proceia do departamento agradeço aos professores e confirmo o que o professor Marcondes falou venham vamos disputar vamos aproveitar esses cinco anos e vamos estudar vamos trazer o melhor para todos também estou à disposição dos novos egressos gosto de conhecer as pessoas que possam trazer coisas maravilhosas ao campus obrigada a todos e tchau obrigado obrigado a todos e finalizando o campus a direção do campus de presidente Médicos fica à disposição aí eu agradeço a Proceia pela organização do evento a toda a universidade e vindo a Médicos passo pelo mês para chocar uma balinha aqui na minha sala não falta balinha ela está esvaziando o gotinho mas amanhã vai ser abastecido então pelo menos balinha nós temos aqui às vezes não tem café mas bala nós temos então muito obrigado bem-vindo a presidente Médicos um bom semestre letivo para nós que Deus nos abençoe que Deus nos mantenha com saúde nós e nossos familiares para que realmente a gente tenha êxito porque o estado não pode parar a universidade não pode parar e cada um cada um cada uma está aqui é importante para nós muito obrigado e até a próxima professor Daniel é contigo olha eu Marcondes eu vou repassar esse desafio seu as nossas outras atléticas da universidade a gente tem aí algumas atléticas que são bicampeões do Interunir eu vou repassar esse convite vou passar esse desafio tenho certeza que a gente vai marcar sim lá pela coordenação de esporte e lazer onde eu atuo eventos dessa natureza e com certeza enriquecem essa confraternização essa socialização essa integração entre os diferentes campos do nosso canal no Youtube não houve nenhuma pergunta mas houve um comentário da Elaine Almeida zootecnia e engenharia de pesca Unir formando profissionais para atuarem junto a pequenos médios e grandes produtores da região Bom que satisfação estar com todos vocês aqui no dia de hoje professor Rodualdo professor Macondes professora Bruna ouvir a fala das docentes Erika e Jéssica foi extraordinário como é bom a gente conhecer melhor a nossa universidade parabéns aos profissionais e aos estudantes do campus de Presidente Médici mais uma vez eu agradeço por essa grande oportunidade e convido a todos a continuarem participando da programação da semana de acolhimento temos ainda algumas atividades programadas no dia de hoje participem de tudo amanhã sexta-feira eu me encontrarei novamente com vocês na Volta Universitária virtual o objetivo da Volta Universitária professor Macondes é justamente essa integração e a socialização de toda a comunidade acadêmica da Unir professores técnicos alunos de graduação e pós-graduação por meio da prática de exercícios físicos eu conto com a participação do campus de Presidente Médici professor Clodoaldo professora Bruna e para participar vai ser bem simples a gente vai fazer isso de forma virtual utilizando as redes sociais basta que façam um registro vídeo ou fotográfico realizando uma atividade esportiva e publique material na sua própria página do Facebook ou do Instagram a publicação ela marca deve marcar a página da Unir arrobaunir.rondônia incluídas hashtags Volta Universitária e Orgulho de Ser Unir e o curso a unidade ao qual você está vinculado vale qualquer tipo de atividade esportiva inclusive o futebol e cada participante pode fazer mais de uma publicação e concorrer às premiações que serão distribuídas na sequência do evento Fiquem conosco participem e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Rondônia Nesse momento